Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabelle e no vídeo de hoje eu vou testar truques de beleza, truques de maquiagem do TikTok. Vou fazer a maquiagem aqui, ó, completa, só com esses truques infalíveis, que deixa tudo mais fácil, né, que vai salvar a nossa vida nos maquiando, vai deixar tudo mais simples. Ou pelo menos é isso que eles tentam vender pra gente e a gente cai que nem idiota, né. Sem mais delongas, vamos começar. A menina já começa passando um batom vermelho no rosto, aí ela passa ali na bochecha, no nariz, em cima, se é pra ser o quê? Um blush? Mais fácil pegar um blush e passar no mesmo lugar, né, mas tudo bem. Aí ela faz ali um contorno, iluminação com corretivo, aí dá uma esfumadinha em tudo, depois passa a base por cima e aí, gente, fica, olha, maravilhosa, muito incrível. Vamos tentar fazer isso daí? Então vamos, gente. Novamente, que eu falei pra vocês, eles fazem parecer que o negócio é muito mais fácil do que realmente é, entendeu? Por que que eu vou passar um batom vermelho no meu rosto? Se eu tenho aqui, ó, um BT Plush de Bruna Tavares, se eu tenho uma paleta de blush da Boca Rosa. Mas enfim, vamos fazer, gente. Vamos fazer igual a menina fez, vamos ver se é realmente mais fácil. Porque eu sou muito cética, né, vai que eu que não tô acreditando. Então ela começa ali pegando um batom em bala. Não tem um batom em bala, mas tem esse aqui que é praticamente a mesma coisa. É dessa marca aqui, Tresti. E aí ela passa ali na bochecha, num negócio bem grandão aqui assim, ó. Passa bastante de cá. Ai, meu Deus. Gente, já tô arrependida? Nossa senhora, pra quê, véi? Ela passa também numa linha aqui na testa. E ela faz uma linha aqui no nariz também. Vem aqui assim. Daí ela pega um pincel chatinho assim e vai meio que esfumando tudo isso. Pode ficar bonito. E vai puxando também aqui, ó, o rumo do nariz. Que que é isso, gente? Que coisa feia. Ela faz bem o desenhozinho da maçã, assim, ó, puxando pra cima. Tô bonita? Tô belíssima? Aí ela já junta aqui no nariz, ó. Esfuma aqui o nariz com a bochecha, tudo junto. Tá muito ruim isso daqui, cara. E deixa só a pontinha no nariz sem passar o batom. Não satisfeita, a bicha pega um contorno, passa aqui, ó, no nariz dos dois lados. Passa na testa e passa embaixo desse trem feio que ela fez aqui com o batom. Aí vem com o corretivo, um pouco aqui, um pouco aqui embaixo do zóio. Aqui puxando pra cima e aqui no nariz também. Aí ela passa a mão magicamente, tudo isso daqui tá esfumado. Não, 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 não. Volta aqui, minha filha. Volta aqui e explica como que esfuma tudo isso daqui pra isso ficar bom. E assim que você fez foi mágica. Até onde a gente sabe, ela pode ter tirado toda essa palhaçada aqui, passado tudo de novo e fingiu que tava bonito. Mas enfim, vamos tentar esfumar, né? A moça falou que funciona, então vamos fazer. O problema é que quando você vai esfumar aqui a parte do corretivo pra parte rosa, fica tudo rosa. Porque o vermelho do batom vai subindo, entendeu? Eu tipo, vou ficar com o olho rosa parecendo que ele veio um socão. Beleza, gente. Esse aqui foi o máximo que eu consegui esfumar toda essa palhaçada. Aí ela pega ali agora a base, vai passando por cima de tudo isso daqui. E aí fica maravilhoso. Ela só passa o iluminador depois da base. Então se depois da base não tiver ficado bom essa pele, não funcionou. Vou passar a base aqui, ó, de Bruna Tavares. Vamos lá, base. Confio em você, cara. Vai dar tudo certo. Lembrando que eu escolhi passar essa base porque ela é a que eu tenho aqui, que tem a menor cobertura, tá? Então assim, pra ter a chance de não cobrir tudo que a gente fez, eu tô usando essa. Porque as outras que eu tenho aqui são bem mais pesadonas, bem mais grossas. Essa daqui ela é mais levinha, mais líquida, sabe? E a gente tá cobrindo tudo. Olha aqui, tá cobrindo tudo. Tá tirando tudo que a gente fez. Que base foi essa que ela usou? Parecia super grossa, mas não cobriu o contorno e não cobriu o batom. Porque olha aqui, cobriu foi tudo. Cobriu foi tudo, cara. Ó, assim que eu passo, cobre tudo. Olha, gente, vou precisar dizer que não funcionou. Não funcionou. Cês tão vendo? Eu passei a base, cobriu tudo. Simplesmente não entendi o que que houve, não. Por um momento eu até pensei que talvez ela não tivesse passado no rosto inteiro, porque ela só faz uns riscos, assim, com a base, tá vendo? Mas aí, por exemplo, ela faz só um risco na testa e aí no próximo frame a testa dela já não tá rosa. Então eu acho que ela passou em tudo mesmo. E a base que ela passa é super grossa, cês tão vendo? Cobre, tipo, todo rosa. Como que quando ela esfumou, não cobriu? Enfim, gente, pra mim não funcionou. Beleza, o próximo truque, gente, é esse daqui. A mulher vai fazer um contorno no nariz com o garfo. Então ela pega o garfo, coloca no nariz, aí no meio ela passa o corretivo dos lados, ela passa o contorno e aí ela dá uma leve esfumadinha e pronto, ó. E nariz contornado. Vamos testar? Peguei aqui meu garfo, vou colocar aqui bem no centro. Aí vou fazer o contorno, gente. Ai, meu Deus, que engraçado. Ela passa de cá, aqui assim, até o final. Não tô vendo o que eu tô fazendo porque o garfo tá na frente, mas é isso aí. E passa de cá até o final também. Beleza, aí ela pega o corretivo e passa no meio. Pronto, bem assim, ó. Nossa, esse contorno aqui não fez diferença nenhuma. Vou tentar passar de novo, pera. Vai, pincel. Confio em você. Vamos, pincel. Você consegue, cara. Tá, esse foi o contorno que o garfo fez, gente, ó. E ela pega um pincelzinho menor e vem esfumando o contorno. E depois pega outro pincel e esfuma o meio onde tá o corretivo. Ficou muito, né? Ficou muito corretivo. É demais isso daqui. Aí depois disso ela vem com um pó soltinho. Coloca em cima aqui. E coloca o pó também aqui na lateral do nariz e do outro lado. E aí vai, tira o pozinho. E é pra ter funcionado. Ó, gente, eu gostei. Gostei. Esse daqui eu diria que deu certo. Só que, tipo assim, você vai ficar pegando os utensílios da sua cozinha e levando pra penteadeira. Eu fico imaginando as penteadeiras dessas mulheres, gente. Tem, tipo assim, band-aid, fita, colher, garfo. Tem de tudo, entendeu? Mas, assim, funcionou. Então esse daqui funciona, dá certo. Ó, o garfo aqui faz o negócio do contorno direitinho. E esfumando ficou bom. Esse tá aprovado. Aí a gente vai pro quê, gente? Pro truque do batom. Como passar o batom sem borrar. A moça pega aqui uma fita, cola na parte de baixo da boca. Ela vai contornando a boca com a fita. É, assim, esse contorno dela tá meio estranho, né? Que tá sobrando um monte de pele ali. Como vai ficar isso no final? Aí vem com o batom líquido, passa por cima de tudo. E depois tira a fita. O batom tá bem pra fora da boca. E aí ela finaliza assim mesmo com o batom pra fora. Então tá. Vamos testar esse? A única fita que eu tenho é essa fita muito grande aqui, gente. Será que dá pra usar ela? Eu vou rasgar a fita no meio. Só pra ficar mais fininho pra ver se facilita. Então primeiro ela coloca aqui embaixo. Eita. Como que ela fez pra fita contornar a boca dela aqui assim? Minha fita é muito reta. Eita, não fica? Foi. Ah, mas aqui não foi, ó. Aqui vai ficar estranho. A fita dela meio que sobe. Sim. Sim. Tá, assim tá legal. Aí ela põe uma de cá. Um pouquinho pra fora. Uhum. Outra de cá. Assim. Já não tô nem mais respirando, no caso. Aí ela bota aqui no meio também, assim, ó. Ah, eu quero rir. Não posso rir. Como que eu faço isso? Pronto. Tá bonita? Maravilhosa. Beleza. Aí ela pega o batom líquido e passa. Passar o rosa da cor do dela. Beleza, vamos passar, hein. Só que isso vai funcionar. Tô bonita? Tá legal? Aí agora ela tira. Ela começa por cima. Ó. Uhum. O que vocês acharam, gente? Tô bonita? Nossa, ficou péssimo, gente. Esse batom pra fora da boca aqui eu odiei. Aqui ficou super estranho, ó. Ficou muito reto. Ficou subindo, assim, muito reto. De cá não achei tão ruim, não, cara. De cá achei que até ficou legal. Mas de cá eu fiz alguma coisa errada. Aí aqui, ó. Vaza um pouquinho por baixo da fita, tá vendo? E embaixo também, não sei, gente. Não sei. Mas ficou muito ruim. Eu vou ficar assim. Eu vou ficar assim porque é fazendo a maquiagem com truques no TikTok. Vamos ver como que essa maquiagem vai ficar. Vou nem consertar. Não, gente. O truque dessa aqui nem existe. Ela vai fazer um delineado e não consegue. Ela vai, corta um pincel e aí fica mais fácil de fazer o delineado. Sendo que ela pode só comprar uma caneta dessa aqui que é muito mais fácil. Não, gente. Essa aqui eu achei idiota. Não vou fazer, me recuso. Ó, vamos terminar essa make que eu tô atrasada pro meu compromisso. Mentira, nem tenho compromisso. Só tô fingindo que eu vou sair assim mesmo. Vamos lá, hein? Último truque desse vídeo. A menina pega band-aid, cola o band-aid embaixo e em cima. Então eu vou fazendo aqui junto com ela. Sabe que ela vai gastar band-aid pra fazer um delineador, cara? Quanto custa uma caixa de band-aid, gente? Pelo amor de Deus. Não, e o band-aid dela ainda é dos bons. Ele é super grosso, ó. Parece ótimo. Enfim, beleza. Aí ela cola aqui, ó. Rente aos cílios de baixo. Aqui, assim. Colou o band-aid. Ai, que difícil de piscar. Muito difícil de piscar assim, cara. Nossa, como que eu vou gravar assim? Que horror. O dela tá assim também. Tá encostando aqui nos cílios. Eu, hein? E aí ela põe em cima aqui. Em cima da sobrancelha mesmo. E encostado na pálpebra de cima. Meu Deus, que trem desconfortável. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Por que eu tô fazendo isso mesmo? Tudo isso pra fazer um delineador. Meu Deus, não vale a pena. Beleza, aí ela acaba. Ai, ela tá passando sombra. Ela passou sombra. Que desgraça. Eu já aqui com a canetinha delineadora. Achando que você faça a minha vida. A bicha passou sombra, gente. Eu vou arrumar a sombra preta. Beleza, então ela pega com o dedo mesmo. A sombra preta. E aí passa aqui, ó. É pra dar certo. Meu Deus. Como que ela fecha? Eu não consigo nem fechar o olho direito. Vai dar tudo certo, gente. Vai ficar lindo esse delineado. Vocês não tem ideia, né? Agora eu vou tirar. Vou fazer só em um olho. Isso aqui é tortura. Beleza, vamos tirar esse band-aid que eu já não aguento mais. Ó. Meu Deus. Tudo isso pra fazer isso aqui, gente. É esse delineado. Detalhe, ela tá super maquiada. E aí ela colou o band-aid em cima da maquiagem. E a maquiagem dela, ó. Não arrancou, não. Ó a minha. O formato do band-aid. Essa é a pior maquiagem que eu já fiz na minha vida. E o delineador ficou assim, ó. Tudo cagado, gente. Minúsculo, minúsculo. Não, ó. Desisto. Truques do TikTok. Eu odeio vocês. Não funcionou, não funciona. Olha essa boca. Que coisa feia. Tô nervosa já também. Gastei minha make à toa. Demorei meia hora pra fazer a maquiagem feia. Desse jeito que eu levaria, sei lá, 10 minutos pra fazer uma muito mais bonita. Então é isso, gente. Truques do TikTok. E como eles não funcionam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curte aqui embaixo. Se inscreve no canal. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.